A Boa do Forró A Boa do Forró A Boa do Forró A Boa do Forró Eu só vim beber Não vim aqui no bar beijar a outra Sempre foi você Minha atual, meu TBT Antes das três eu já tirei a sua roupa Olha aí, bebê Eu só vim beber Não vim aqui no bar beijar a outra Sempre foi você Minha atual, meu TBT Antes das três eu já tirei a sua roupa É tá duvidando Eu já tô chegando O teu ciúme calou com um beijo na boca É tá duvidando Eu já tô chegando O teu ciúme calou com Olha aí, bebê Eu só vim beber Não vim aqui no bar beijar a outra Sempre foi você Minha atual, meu TBT Antes das três eu já tirei a sua roupa É tá duvidando Eu já tô chegando O teu ciúme calou com um beijo na boca É tá duvidando Eu já tô chegando O teu ciúme calou com um beijo na boca Aháááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Legenda por Sônia Ruberti